Cacos de Amor Será que o mar que guardou Destruiu o castelo De conchas e cacos de amor? Olha no brilho de uma estrela que já não existe É lá que meu amor te vê e ainda persiste Como se calculasse uma vasta Juro, eu não te quero mais como eu queria Se o coração me ouvisse, não andava assim Pisando em carros de amor Olha no brilho de uma estrela que já não existe É lá que meu amor te vê e ainda persiste Como se calculasse uma vasta Juro, eu não te quero mais como eu queria Se o coração me ouvisse, não andava assim Pisando em cacos de amor A� e*** a lá mi amar A ̶ 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 � Extra N Sca A ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ gratuit Obrigado.